Há quem gosta de plantas, há quem gosta apaixonadamente de plantas. É muito importante conhecer as plantas, para que servem no ecossistema, para que servem para nós. Há dias em que as águas do ave são vermelhas, outros amarelas. As dezenas de fábricas das margens fazem descargas constantes de vapores e tintas. A industrialização deve, todavia, inscrever-se num plano harmónico de desenvolvimento e bem-estar. Em seu nome, não podemos sacrificar rios que abastecem localidades importantes? Os tintureiros são muito bem documentados para a Idade Média. Eles eram homens que ocupavam posições intermédias nas procissões do Corpo de Deus, o que quer dizer que não eram os ofícios mais destacados. Na Idade Média, também, encontra-se documentado a existência de artistas, de artífices, judeus, muçulmanos, que depois, também, fruto dos diversos percalços que todos conhecemos com estas comunidades, acabam por ser cristianizados. Contudo, a tinturaria nacional é muito importante onde entrar os montes, onde há a produção de seda, em que há acopulada uma tinturaria, mas também na Covilhã, portanto, a fábrica, a Real Fábrica dos Panos, tem uma tinturaria acopulada. Apesar de serem uma profissão, desde a Idade Média, algo mal vista, porque é suja, porque polui as águas, porque pinta o corpo, enquanto que profissões como, por exemplo, os ourives são bem vistos em sociedade, são, muitas das vezes, homens que acumulam muito saber acumulado, receitas que lhes permitem tingir cores luminosas como nenhuma outra. Há uma ligação no imaginário de todas estas cores à própria pintura e à dimensão, que também o ato do próprio mistério do pintor, de como é que se fazem misturas de boas cores. Os encomendadores encomendavam pinturas ao rico. Distinguiam as pinturas segundo, também, o tipo de corantes que eram, ou de pigmentos que eram utilizados. E, portanto, tingir tecido, apesar de ser uma atividade suja, uma atividade mecânica, o misteiral encerra essa dimensão experimental e também artística. Anete, trouxeste-me para o meio do campo para apanharmos plantas, para tingir peças para a tua marca. Sim. Então, eu sou a fundadora e a pessoa de trás de Tinctorium Studio, que é uma marca de tinturaria natural, onde trabalho só com fontes de cor, que consigo apanhar ou cultivar no meu jardim. Como é que tu decides transformar a tua vida e deixar tudo o que fazias antes, para, de repente, te dedicares a esta técnica antiga de tinturaria? Um, que foi uma crise a quartos de vida. Quando graduei-me da universidade, sou formada em relações internacionais e, quando comecei a trabalhar, não gostei. Então, deixei tudo e fui viajar. Depois, na Tailândia, tive uma experiência com tinturaria natural, que mudou-me, realmente, toda a vida. Mas, tingiste alguma coisa, por acaso? Sim, por acaso, tingi. Esta camisa que estou investida pela primeira vez, era uma camisa super suja, branca, que, depois do tempo, passou a um castanho. Então, tingimos a cor de rosa com folhas de teca. Transformador. Igual que, por exemplo, irias imaginar que estas folhas irão dar verde, mas dão amarelo. Então, muitas vezes, as cores que vês, tipo, na superfície, não é a cor que vai dar realmente. Exatamente. É uma poção mágica. E, depois, foi durante a pandemia, com estes anos sem poder trabalhar e tudo, que comecei a fazer passeios. Também acho que, durante este tempo, sentíamos muita falta de estar à volta das plantas e de ir apanhando. Sim, esta conexão com a natureza. Ah, esta tem bichinhos. Estas não se apanham, não é? Então, as que têm bichinhos, não apanhamos. Intentamos, por regra geral, apanhar uma em cada 30 flores, para deixar suficiente para as abelhas e tudo o demais. Vou apanhar aqui, também, um funcho selvagem. O funcho selvagem é o que fica como uma renda. Exatamente. Fica uma impressão linda. O cheiro é fantástico e também é comestível. É parecido com a erva doce que nós, em Portugal, usamos para fazer castanhas cozidas. Sim, fantástico. Dá muitas coisas. Medicinal também, as sementes. Os gases. Ok, isso não sabia. É verdade, é verdade. Muito bom saber. Diz-me uma coisa. Tu adaptas-te também à altura do ano em que estás, àquilo que a natureza te oferece, não é? Sim. Então, igual como algumas pessoas escolhem comer sazonalmente, porque é isso que as plantas nos querem dar nesse momento. Não vou, tipo, apanhar alguma coisa que não há. Claro. Então, olha, vamos seguir caminho. Vamos continuar a apanhar mais coisas que estão aqui na zona. Eu quero apanhar um bocadinho de funcho, só que não apanheça. Vou fazer um chazinho. Nos últimos 20 anos, a produção de roupa duplicou. Estamos a produzir 100 bilhões de peças, aliás, 100 mil milhões de peças de roupa por ano. Se andarmos há 50 anos para trás, vivimos uma realidade em que, se calhar, uma mulher que vivia na zona rural ou que vivia, se calhar, perto destas comunidades, se calhar tinha três vestidos ou se calhar tinha um par de sapatos, não é? Quando nós passamos por uma realidade em que não só compramos muito mais, como descartamos muito mais, que isto é um fator extremamente importante, porque nós descartamos 92 milhões de toneladas de peças de roupa todos os anos, se nós juntarmos este fator, o facto dos tingimentos naturais terem zero impacto, a não ser, se calhar, a pegada hídrica, que é quase nenhuma, quando estamos a falar de uma escala muito pequena, para um cenário em que, de repente, os tingimentos passaram a ser feitos com químicos altamente abrasivos. Portanto, o impacto é imenso. Nós começamos a desenvolver o Biotint desde 2015, com o foco de tentar desenvolver um tingimento que fosse além daquilo que já era oferecido no mercado, tendo em conta as necessidades da poupança de recursos e da reutilização de recursos. Começamos essa pesquisa em 2017, testando muitas diferentes matérias-primas, matérias orgânicas, que, se possível, sempre fossem considerados, podessem ser considerados resíduos. Temos um ponto fraco, ou uma característica que pode ser considerada um ponto mais fraco, que é ter a limitação de cores, que a natureza nos oferece, mas conseguimos ter um muito menor impacto. A nível do consumo de água, existe uma pequena poupança, depois, a nível do consumo energético, também uma pequena poupança, mas a grande poupança é que estamos a reduzir muito o consumo de produtos químicos, que são nocivos e não existem alternativas para que não seja dessa forma. O tingimento com plantas difere do tingimento convencional com químicos, em algumas das etapas. Portanto, os materiais são normalmente preparados para tingir, e essa fase é mais ou menos comum, na posterior fase de tingimento. O que acontece é que, em vez de utilizarmos corantes sintéticos, nós vamos utilizar pigmentos que foram extraídos de uma planta. E, portanto, normalmente essas plantas são plantas tintureiras. Há várias plantas tintureiras, desde o indigo até a rubia tintórium, entre outras, estas se calhar são as mais comuns. Extrai-se o pigmento dessas plantas e esse pigmento é depois utilizado para o tingimento. O que muitas vezes acontece é que também na utilização destas plantas para o tingimento, utilizam-se também mordentes, que são diferentes dos mordentes que são utilizados num tingimento químico, onde normalmente se utilizam mordentes, como o sal, por exemplo, e num tingimento natural. Tentamos ir por outras alternativas mais naturais, como é o caso dos taninos. Mordentes são compostos que ajudam a fixar o corante na fibra. Portanto, conseguem que o material seja durável ao nível da sua resistência à luz, da sua resistência às lavagens. Portanto, tornam o material mais durável pela criação da afinidade da fibra para receber o corante que é aumentada pela utilização deste mordente. Anete, estamos aqui nesta cozinha improvisada. Tu vais-me explicar qual é o processo para conseguirmos ter uma peça tingida. Então, aqui, na panela, é o que chamamos um banho de tingimento. Mas, em realidade, é só uma sopa de plantas, que vai dar cor em vez de ser para comer. As plantas que estão aqui é a Coreopsis Tintoria. Temos as flores secas aí na mesa. Coreopsis Tintoria, o nome Tintoria, já sabemos que é uma planta tintureira tradicional, e toda a planta dá tons laranjas, amarelos, avermelhados, dependendo da concentração. Mas utilizas também isto? Sim, vamos depois ver a cor que dá no tecido. Então, temos a camisa aqui, que já levou todo um processo de pré-tratamento, que se chama um processo de mordensagem, com sais minerais. E é isso que faz a conexão insolúvel. Por que fazes isso em casa? É também sopas, mergulhando o tecido em águas que têm o mineral. Neste caso, usamos o alumínio, que é o mineral mais encontrado em todo o planeta Terra, mais comum. Este é um mordente caseiro, que é só peregos com ferrugem, com água e vinagre. O vinagre vai comendo a ferrugem, vai criando o metal que vai fazer a terra. E tu podes utilizar isto? Sim, só que dependendo do pré-tratamento utilizado, do mineral, vão sair cores diferentes. Então, nestas folhas aqui, por exemplo, cada folha representa uma planta. Tens algodão, tens malhas. Sim, então também o tipo de tecido vai afetar muito também a cor. Então eu, se fosse criança, estivesse em casa a ver este programa, pensava, vou já começar a pintar as minhas camisolas todas. O material tem que ser tecido natural. Uma criança que está entusiasmado pode ir pegar, fazer uma sopa de plantas e mergulhar a roupa. Só que não vai ter muita permanência. Ao lavar, as cores vão sair. Não há maneira má nem boa de fazer estas técnicas, mas sim há boas práticas quando queres ter bons resultados, que têm resistência ao tempo, ao uso, às lavagens, ao sol. E é por isso que este pré-tratamento é tão importante. É isto que vamos estufar ali na sopa? É isso, exatamente. Fizemos as dobras, só para conseguir partes em branco, para conseguir ter mais contraste, a seguir das impressões. E vai ir à sopa ou ao banho de tingimento. Estas flores são do ano passado, do excesso das plantas que cultivei. Ai, que cheirinho. Agora podes pegar na camisa e colocar aqui dentro. Deixas ficar quanto tempo a cozer? Vai cozinhar mais ou menos uma hora. Então aqui, por exemplo, podemos deixá-lo em frio e vai começar a apanhar cor ao lento, exatamente. Já está com cor. Ou podemos pôr-lo a aquecer um bocadinho só para o tecido agarrar essa cor um bocadinho mais rapidamente. Se deixar ficar aqui mais meia hora, vai ficar mais denso a cor, não é? Mais intensa? Mais saturado. E depois, quando lava, não vai saindo quando as pessoas estão a vestir? O excesso, sim, vai sair, como em qualquer tingimento. Mas depois, ao longo da sua vida? O que fica é só o que agarrou ao mordente, o que tem essa conexão insolúvel entre o tecido e a cor das plantas. Então, já não vai manchar o tecido, já não vai manchar as outras roupas, podes lavar com a tua outra roupa. Em realidade, é assim como tudo era feito há mais de 150 anos atrás. Como são várias as plantas, como são vários os animais, como são vários os fungos que permitem tingir, cada uma das substâncias tem uma história. E há momentos na história em que umas são mais notórias que outras. O pano tecido mais antigo a encontrar no território que hoje corresponde a Portugal, com um datado do terceiro milénio, é exatamente um pano de linho, que não é tingido, mas pintado com ruiva. Quando nós pensamos, por exemplo, no Império Romano, pensamos na exploração, os imperadores chegaram a deter monopólio sobre a exploração da púrpura, um molusco que dá nome à cor, a púrpura, e portanto, é longa esta tradição. As cores à base de plantas que utilizamos, podemos considerar a folha do eucalipto, podemos considerar a rubia tintúria, que é uma raiz, a alcana tintória, o urucum, depois temos a folha da amoreira, as fitas de madeira da parte da crepitaria, temos a cebola, o café, esses são os resíduos mais comuns. A folha do eucalipto foi das coisas mais óbvias que descobrimos, porque se tornou quase uma praga no nosso país. Sabemos que as matas são limpas, ou que são obrigatoriamente limpas todos os anos. Nessa fase existe uma grande produção de folha do eucalipto, que não tem outra utilidade, ou a larga escala não tem outra utilidade. Criamos um protocolo com empresas que fazem a limpeza das matas, fazemos a recolha no local, separamos aquilo que nos interessa. É uma das cores que temos alguma experiência também a produzir, que tem um dos melhores níveis de solidez à luz, dos melhores níveis de solidez à lavagem, por isso temos uma grande esperança de continuar a poder utilizar a folha do eucalipto. Agora vamos passar por esta parte do processo que é tão bonita. As flores que nós estivemos a apanhar, podemos fazer a impressão delas na peça. Exatamente. Que estivemos a cozinhar na sopa do mágico. Então os fundamentos são iguais à tinturaria natural, que foi o que fizemos no primeiro passo. Então a camisa já ficou com a cor e agora vamos transferir a cor diretamente da planta no tecido, colocando as folhas no tecido, enrolando e depois pondo ao vapor. Vamos tirar todos os vincos. É um processo perfeitamente imperfeito. Tu, na tua marca, as cores que tu tens são cores da época, como a fruta da época. Exatamente. Talvez não sempre são as cores que iríamos pensar, tipo, cores de triste no inverno e cores felizes no verão. Mas as plantas que temos a dispor mudam muito. A oliveira é uma árvore que sempre tem folhas. Só neste ponto do ano é que as bagazinhas vão fazer as olivas. Então só neste momento do ano é que podemos tingir estes promenores pequenos das bagazinhas. Exatamente. É interessante isso, respeitar o movimento natural do planeta. E como há um bocado dizias que há uma quantidade de plantas que são consideradas más, entre aspas, se utilizarem para fazer isto já se está a ajudar. Sim, tipo, falamos das acássias, por exemplo. Já posso te pôr aqui? Então já podes começar a fazer a composição. Eu quero pôr ela a vir aqui de dentro. Assim? Bom, exato. E depois daqui o que iremos fazer? Só usar o calo. Então tudo fica no seu lugar. Ok. Esta questão de as cores acompanharem o movimento natural da natureza também faz com que todas as peças sejam únicas. Podes fazer uma camisa com esta mesma cor, com a mesma calda, com a mesma sopa, mas a próxima camisa pode ficar diferente. Totalmente diferente. Eu entendo fazer duas peças iguais e não dá. É como nós, não é? Mesmo os irmãos gémeos. Não são exatamente. Onde é que está o fundo? Está aqui. Está assim. Aqui há algumas maiores também. Eu quero que ela fique assim. Ai, que chique. Agora, há quem use bastante plástico. Ah, para cobrir. Para cobrir. E depois prevenir a tinta da planta vai de um lado do tecido para o outro. Eu gosto de usar tecidos. Até usando o plástico reaproveitado, vai sempre deitar microplásticos e depois de ser aquecido já não pode ser reciclado. Perfeito. E depois vamos dobrar ao meio, porque vamos enrolar a volta do barato. Vamos enrolar, mas vamos fazer muito, muito forte. Muita pressão, não é? Muita pressão. E vais puxar nessa direção, enquanto eu segurar o tecido aqui. Toda a força do mundo. Já tens as forças, os músculos preparados. E depois vamos colocar um elástico só para segurar. É um rolo de carne, recheado. Depois vamos exatamente atar. Com uma mão puxas para fora e outra exatamente. Vamos pô-lo na panela. A cor é um fenómeno perceptivo, não é? É um fenómeno, obviamente, que resulta da luz solar. Há um elemento físico que é inegável, mas é um fenómeno perceptivo. E a forma como as cores vão sendo aculturadas nas diversas regiões do globo é diferente. Quando nós falamos do contexto europeu e quando se fala do azul, um azul real, um azul relacionado com a coroa de França, por exemplo, o azul que está nas pinturas, nos mantos da Nossa Senhora ou nos mantos do próprio Cristo, esse é um azul fechado, saturado, que muitas das vezes é quase preto. E esse é um azul muito diferente do azul provavelmente tingido nas comunidades mais rurais ou nas cidades mais pequenas que não visava à exportação. Ou mesmo aquele azul que era tingido para os consumos das classes intermédias ou dos estratos mais baixos da população. Uma cor é um nome. E, portanto, as conceptualizações sobre esse nome vão alterando com as estruturas. Acho que o que falta para termos mais plantas tintureiras, primeiro falta de gente que também acredite nisso e leve muito a sério o que é um projeto desse género, porque é algo que só se vê a médio ou longo prazo, ou só poderá ser lucrativo a médio ou longo prazo, porque é algo que temos que cultivar, temos que saber cuidar, temos que ir a aprendizagem contínua, que demora a poder ser colhido, que pode ter os seus problemas na fase da colheita, eu não sei o que era previsto, poderemos não ter sempre disponível todas as quantidades que necessitamos, da forma como necessitamos, ou seja, obrigar a uma adaptação das receitas, muita frontalidade com os clientes, explicando que, por alguma razão, não temos acesso a uma determinada tonalidade, porque naquele ano houve um problema, houve alguma situação que fez com que, imaginando, dando o exemplo da rubé tintúria, ela pudesse ter uma tonalidade um pouco mais coral, ou um bocadinho menos vibrante, tendo todos mais ou menos os mesmos princípios, e os mesmos interesses, conseguimos resolver os problemas, se os anteciparmos. Uma das questões folicrais que é necessário avaliar, quando estamos a falar no tingimento com plantas, é, em primeiro lugar, a disponibilidade das plantas que temos para um mercado que se prolonga ao longo do ano, e, portanto, não é sazonal, nós temos que ter produção ao longo de todo o ano, e muitas vezes não temos disponibilidade desses pigmentos. Outra das questões é, ao nível da industrialização deste processo, de tingimento propriamente dito, em que as barreiras técnicas, digamos assim, são ainda algumas, nomeadamente, na performance dos materiais, ao nível da resistência à luz, e na resistência às lavagens domésticas, que todos nós fazemos em casa, quando adquirimos um artigo. Portanto, nós estamos a falar aqui, de questões que podem pôr em causa, a escalabilidade deste processo, com a evolução da tecnologia do tingimento, da preparação das fibras, já há processos que permitem melhorar a absorção do pigmento pela fibra, e, portanto, melhorar estas propriedades, mas há ainda um caminho grande a percorrer, sendo que Portugal é, sem dúvida, um dos países que está mais à frente neste cenário. É muito bonito perceber que cada peça da tua marca é uma peça que tem um tempo muito próprio e muito seu, que é uma peça única, e é uma peça que eu acho que o que ela tem mais, na verdade, é tempo. Fala um bocadinho do tempo, o impacto que o tempo tem neste processo todo que tu fazes. O processo não se pode fazer sem tempo, não podes só pôr a camisa numa cor e tirar e já está. Em vez, tens de ter tempo para a preparação dos tecidos, para até fornecer os tecidos de uma maneira responsável. Então, as peças vêm principalmente de excessos de fábrica, de deadstock. Tu notas que há mais consciência das pessoas, porque uma pessoa que compra uma peça destas é uma pessoa que dá valor ao processo em si, não é? Sim, está a haver mais e mais, e reparo muito nas pessoas mais jovens, que talvez não têm o poder de compra, mas gostam muito e depois até voltam, porque põem essa importância, e quando chegam aos anos, ao Natal, dizem tipo, é isso que eu quero. Até as plantas que cultivo, por exemplo, tenho uma planta no jardim, que é a rubia tintória, que a raiz é que dá vermelho. Ela precisa de mínimo 3 anos, antes de ser aproveitada. Há quantos anos tens a tua? Este vai ser o terceiro verão. E tenho em vários vasos. Então, um vaso não vou poder esperar, tipo, a minha paciência não vai dar. Mais 4 anos, quando a planta tiver mais ou menos 7 anos, é que as raízes vão ter mesmo boas para apanhar. E depois leva um ano de cura. Estás a brincar? Não. Então, pode ser 8 anos. Já fala? Sim, 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 sim. No futuro, como é que tu vês daqui a uns tempos? Então, acho que sempre vou continuar a fazer peças por mim, porque é o meu outlet criativo, como eu passo o tempo realmente a desfrutar. Mas gostaria de conseguir chegar à tinturaria natural, e as interações com as pessoas, a mais pessoas. Também gostaria de ter uma parte mais social, de ajudar as pessoas. Acho que eu trabalhava antes com coisas de imigração e refugiados e tudo isso. Seria muito fixe no futuro poder fazer integração para as pessoas que chegam a Portugal, como eu, sem conhecer ninguém, sentirem-se mais em casa conhecendo sobre as plantas. Então, acho que há muitos cruzamentos e muitas aplicações da tinturaria, que não é só criando uma... Vai muito para além da peça, não é? Para além da peça, exatamente. Essa ponte entre as plantas e as pessoas e estou feliz em fazer o que é para chegar a mais pessoas e para fazer um respeito e uma sensibilização maior do que é o planeta fantástico, incrível, mágico, cheio de vida e que nos dá e dá e dá e não para de dar. Para tudo de dar, que eu já estou aqui. Já estou voltando de chorar. Só temos que tomar conta dela. É verdade. Já estou com vontade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Legenda Adriana Zanotto